O meu nome é Cecília Maria Carlos, sou a segunda geração da Salsicaria da Gardunha, na verdade a terceira, porque realmente os meus avós na aldeia de Valverde começaram com o meu pai num pequeno negócio de mercearia a fazer os enchidos, que na altura eram os enchidos de Valverde, e hoje em dia estamos aqui na zona industrial e a Salsicaria da Gardunha é uma empresa que leva a todos os portugueses e não só os produtos do fundão, quer o presunto, quer o chouriço. Mantemos as receitas originais, que vêm de há 40 anos atrás. É verdade que utilizamos hoje em dia equipamento e técnicas de produção mais rentáveis ao nível do processo produtivo, mas continuamos a utilizar o método de fabrico, como ao fumeiro, em lenhadazinho ou em tijolo burro e as receitas originais. Os principais produtos que podemos encontrar são os enchidos, uma gama de enchidos que vai desde o chouriço do fundão à farinheira do fundão ou ao pai, e o presunto, que beneficia do processo de cura e das condições climatéricas que nós temos aqui na Cova da Veira. Nós aqui recepcionamos a matéria-prima fresca, que é a carne, ou seja, não fazemos a matança, recebemos apenas as peças do produto. Passa por todo o processo de produção, uma escolha da carne, um enchimento, portanto a cura, como eu estava a dizer, pelo processo de fumeiro e o embalamento é feito daqui e daqui saem os produtos para a mesa dos portugueses. Em termos de clientes, trabalhamos a nível nacional, não só com a grande distribuição, ou seja, com o grupinho doce, Jerónimo Martins, com o grupo Sonai, com o grupo Intermarché, também trabalhamos outros pequenos clientes e com eles trabalhamos não só o nosso produto, por exemplo, com a nossa marca Fumeiro da Gerdunha, o presunto do fundão, por exemplo, trabalhamos também marcas próprias dos nossos clientes, mas sempre sobre este design, ou seja, sempre que alguém vir um chouriço ou um presunto que seja deste tipo de marcas, mas com origem fundão, estão a trabalhar connosco e estão a comer produtos da Salcharia da Gerdunha. Nós nos últimos anos desenvolvemos duas gamas de produtos, uma delas é uma gama mais para receitas práticas, ou seja, são as receitas originais que temos em formatos que o consumidor possa usar em casa de forma mais conveniente. Outra inovação que nós lançámos há cerca de um ano é este produto que é o O-Snack, que é virado mais para uma gama de snacks ditas mais saudáveis, ou seja, nós utilizamos apenas carne de frango e carne de peru, 100% nacional, e que traz ao consumidor um snack que não existe no mercado, com base de carne, feito só com ingredientes de origem natural e que não é frito, ou seja, as nossas chips são totalmente estaladiças, mas não são fritas. Este é um negócio familiar, que cresceu em família. Eu costumo dizer que mantém-se em família, não só porque a família ainda se mantém cá, mas porque as pessoas que trabalham connosco se sentem e nós sentimos efetivamente como família. Por exemplo, todas as pessoas que neste momento são a grupo de responsáveis ou na parte de gestão, cresceram cá dentro. E, portanto, é sem dúvida um grande privilégio não só continuar o vegado da família, não é? Mas ter também a possibilidade de levar a todos os portugueses e não só aquilo que a região nos dá e aquilo que, no fundão, todas as condições nos proporcionam. Nós já desenvolvemos alguns projetos com a RUD. O último projeto visou, essencialmente, a expansão no que respeita ao grupo de produtos do presunto. Isto porque nós necessitávamos, efetivamente, mais espaço, necessitávamos maior capacidade produtiva e, através deste projeto, tivemos a possibilidade de aumentar em 2.500 metros quadrados a capacidade produtiva. Por exemplo, nós fazíamos, em média, 80 mil presuntos por ano. Vamos ter a capacidade de passar para 300 mil. Hoje em dia, comercializamos cerca de mil toneladas de produto. Portanto, temos a capacidade de as aumentar. E, para além disso, também foi bastante importante no que respeita à gama dos snacks porque nos permitiu o desenvolvimento, principalmente ao nível de equipamento, porque é preciso de algum equipamento específico, principalmente no embalamento, para este tipo de artigos. Portanto, foi, sem dúvida, uma grande ajuda no que respeita ao nível de infraestrutura, mas também ao nível do equipamento, que, sem a ajuda da RUD, seria impensável.